Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre o artista Van Gogh. E no final, tem desafio. Vamos nessa? Van Gogh foi um pintor holandês. Nos desenhos e autorretratos, testou suas habilidades como pintor. No início, suas obras eram escuras. Depois, passaram a ser claras e iluminadas, influenciadas pela sua temporada em Paris. Amava a natureza e pintar ao ar livre. Pintou diversas flores, como os íris, as amendoeiras, inspiradas na arte japonesa, e os girassóis, que para ele simbolizavam a gratidão. Na obra Noite Estrelada, vocês conseguem ver a lua e as estrelas. E o vilarejo. Será que está ventando? Agora é a hora do desafio! Até a próxima, pessoal! Tchau!